A segunda coisa que eu quero é me esquecer. Tinha uma segunda pergunta. Ela estava aqui no superchat, que era sobre a questão da Simone Tebbitt e do Eduardo Leite. Se isso é perigoso. Aí aproveito e já somo com essa aqui do Frederico. No hipotético, segundo turno entre Eduardo Leite e Bolsonaro, quem o PCL apoiaria? O PCL faria a campanha pelo voto nulo, se fosse Eduardo Leite e Bolsonaro. Eduardo Leite, evidentemente, que é um projeto que está sendo desenvolvido pela terceira via. Nesse momento aqui, a gente olha e parece uma coisa muito difícil de acontecer. Eu não acho que a gente deva olhar a coisa assim, não. Eu acho que a gente deve acompanhar cuidadosamente. Você vê a força dessa política pelo seguinte, o cidadão perdeu as prévias dentro do PSB e ele já está quase falando como candidato do PSB. E o Dória, aparentemente, desistiu da candidatura dele. Voltou atrás, mas não é muito convincente que ele vai manter a candidatura. Então, quer dizer, é um plano bem elaborado, que está em marcha aí, por grupos políticos importantes. Inclusive, eu vi uma entrevista do Eduardo Leite, foi hoje em algum jornal, não me lembro qual, não sei se era o cidadão, acho que era o cidadão, onde ele falava coisas muito significativas. Perguntaram para ele o seguinte, mas você não acha que você tem pouca densidade eleitoral? Alguma coisa assim, como é que fica esse problema da pouca densidade eleitoral? Daí ele falou coisas concretas. Ele falou, primeiro, que os outros candidatos têm um nível muito grande de rejeição, os dois. Segundo, que nós vamos montar uma força partidária, de vários partidos, etc. e nos lançar. E, muito provavelmente, essa força partidária vai ser apoiada pelo grosso da imprensa. O Globo vai apoiar o cidadão. Eles vão ter muito dinheiro na eleição. O Globo vai apoiar o cidadão.